No próximo sábado será realizado a 15ª TRT na comunidade, realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho. O evento será na Escola Daniel Nery, localizado na rua Beledito Inocêncio, bairro JK, Sona Leste, aqui de Porto Velho. Aqui do meu lado, o secretário de comunicação Celso Gomes. Celso, como vai funcionar essa 15ª edição aí? Bom, essa 15ª edição que acontece, como ele falou, no próximo sábado das 8 às 13 horas, na verdade são oferecidos atendimentos à comunidade, desde atendimento na área de saúde, como expedição de documentos, CPF, RG, título de eleitor, carteira de identidade, e também atendimentos na área de saúde e atendimentos jurídicos. Vai estar lá a Justiça do Trabalho recebendo reclamatórias trabalhistas, orientando, vai estar outros órgãos também, como o Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, OAB, vários setores da área jurídica, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, então se você tem alguma pendência nessas questões, você se dirige à Escola Daniel Nery no próximo sábado. É muito importante que as pessoas que vão precisar tirar documento, ou até mesmo entrar com algum tipo de reclamatória, é importante que você vá munido de todos os seus documentos, comprovante de residência atualizado, foto 3x4, dependendo do que ela vai precisar lá no evento, e todos os documentos pessoais. É fundamental, porque isso você evita fazer duas viagens lá à escola. Importante também, quem vai tirar a expedição, quem vai ir para a expedição de documentos, é importante que você chegue cedo na escola, porque haverá limitação de senhas. A gente conseguiu aumentar um pouco mais de senhas para essa edição, mas ainda assim, as pessoas precisam ir mais cedo, especialmente quem vai expedir documentos, vai emitir documentos, é importante que a pessoa chegue mais cedo. Inclusive, essa semana está tendo todo um trabalho aí, de emissão de carteira de trabalho. É, desde esta terça-feira, das 9h até as 13h, exclusivamente o Ministério do Trabalho, que é a ex-delegacia do trabalho, que emite carteiras de trabalho, ela estará na escola agora de terça-feira, das 9h às 13h até sexta-feira. Então, quem tem interesse de adiantar isso, porque é muita demanda no sábado para isso, então, a carteira de trabalho, você já pode ir na escola Daniel Nery, fica na rua Benedito Inocente, ali, subesquina com o Amador dos Reis, no JK, aqui em Porto Velho. Então, as pessoas podem se antecipar e já ir na escola, que está lá o atendimento, uma equipe do Ministério do Trabalho. Está aí, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Então, você da Zona Leste, ou também de qualquer região aqui de Porto Velho, que quiser tirar a sua carteira de trabalho, ou aí outros, que nem o Celso falou, se dirija até a escola Daniel Nery, na Zona Leste, aqui de Porto Velho. As marcham de Edson Falcão, João Silva, para o jornalismo da RedeTV.